Artur Costa, o homem que começou, que iniciou a vida noturna no entroncamento. Abriu a discoteca à ponta, a primeira discoteca no entroncamento e na região, em 25 de novembro de 79. Como é que foi? Recorde-nos lá esses tempos. Foi como tudo, tratado das coisas, preparar e pô-la a funcionar. Aquilo, quando eu fiquei com aquele espaço, eu não estava nada preparado para discoteca. Era uma taberna, vim com a vender copos de vinho a 15 distantes para o pessoal da CP, e para pagarem o fim de vez. E como vi que aquilo que não funcionava, não podia ser que eu ali que somente bravas, não ganhava dinheiro nenhum. Lembrei-me, porque já tenho algumas ideias... Mas quando comprou, desculpe lá interromper, quando comprou a casa... Era uma taberna. Era, não era, não tinha pensado, o espaço não tinha pensado que pôr ali uma discoteca. Não, na altura não. Porque aquilo era uma taberna e comigo ainda funcionei com a taberna há alguns seis meses. Mas não há dúvida nenhuma que, em boa altura, tive a ideia que não podia continuar. E surgiu a ideia que eu já conhecia dos sitos de onde o programa tinha passado. Na África do Sul tinha visto uma casa daquelas, muito mais pequena, mas que eu delirava lá ir. Quase que nem podia pôr os pés no chão, porque não havia espaço. E eu olhava para aquilo e dizia, era uma casa desta que eu gostava de ter, porque eu gosto muito de ganhar dinheiro. E então, lembrei-me daquela ideia. E, pá, vou fazer uma coisa daquelas. E foi isso que surgiu, foi isso que eu fechei, dizendo que ia para obras, menti um bocadinho o pessoal da CP. E, se alguém, quando ler isto, se alguém souber, eu peço desculpa por isso, mas tinha que o fazer. Fechei-lhe dizendo que ia fazer obras, mas sem dizer o que ia fazer. Portanto, comecei a fazer obras, comecei a tratar da documentação, tratei daquilo, alterei aquilo tudo. Tanto que aquilo foi, de tal maneira, alterado, que por cima morava o dono do prédio. E aquilo era suário. Teto era suário. Agora, você veja, de tal maneira, que aquilo foi isolado, os senhores lá em cima, um casal, já com bastante idade, e não ouviam rigorosamente nada. Então, foi bem feito. Foi bem feito. Na altura, foi bem feito. Tive uma equipe de pessoal, sem o chamar, sem precisar pedir-lhe, que, dali de onde é, as vizinhanças, em Dia da Sete, que ainda hoje, tenho o prazer de eles serem meus amigos, que, todos os dias, porque eu para lá ia, eles iam para lá ajudar, em Dia da Sete. De maneira que, pronto, aquilo foi. Fez-se em tempo relâmpago, como normalmente acontece, acontecia com todas as escutazias, nunca podiam demorar muito tempo, que era apenas um prazer de contato. E, pronto, foi tratado das licenças, que não foi fácil. Era isso que eu podia perguntar? Era fácil obter as licenças nessa altura? Não, porque havia um conceito, na altura, ainda hoje, se calhar, um bocadinho, mas não tanto. Mas havia um conceito, na altura, que estas casas, que, quando a gente levava o nome, que era a primeira, aqui, nas Redondezas, que, no Rai, 100 ou 150 grãos, não havia nada, aquilo, para eles, eram, eles se utilizavam aquilo como um Bataclan. E, então, quando eu conseguia abrir-lhe aquilo, houve um monte de problemas, um monte de baixo assassinado, um diabo a sede, que, por causa daquilo. Mas, pronto, aquilo não fechou, por causa disso. E, curiosamente, a maioria das pessoas, que lida a vizinhança, que contestou, que assinou, para aquilo não poder funcionar ali, passava alguns meses, eram eles que me iam lá entregar os filhos, à porta, e que me diriam, sobretudo, minha filha ou meu filho, vão até aí, elas ainda são novos, mas vão até aí um bocadinho, você, dê-me lá um olhinho neles, eram eles que as iam lá levar, e que pediam para, para, para dar uma olhinha aos filhos, pronto. Foi fácil, na altura, arranjar, arranjar... É, alguns, sei, tinham sempre. Foi fácil, na altura, arranjar os funcionários, os colaboradores, o disco jockey, já havia... Não havia nada. Ainda não havia... Ninguém sabia nada de disco jockey, nem nada. Era o Artur que pôde, que punha a música, não? Não, foi um mulher do meu, que mora na Galvão, Manela, Foi o Fernandito, daquele pequenito, que foi o meu empregado, e foi disco jockey, O moço lá em cima, que eu agora não sei explicar, que era o José, que também foi disco jockey, Foram só pela ponte, foram... Foi o Júlio, que tem lá em cima aquela tipografia, ou lá que é que é, Mas nenhum deles era disco jockey, toda a gente começou a pôr um disco, e a pôr aí, e a tirar um disco lá. Onde é que o Artur ia comprar os discos? A desborda. Porque aqui na zona não havia. Não havia nada, aqui não havia nada. Quantas pessoas é que a ponte levava, digamos assim? Olha, aquilo era pequeno, aquilo com 150 pessoas lá dentro, já estava cheio, E o recorde daquilo, de lá, que era em passado, numa noite, foi 392, numa noite, mas não... Não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, as que entraram e saiam e tal. Mas não há dúvida que aquilo era muito pequeno para aquilo, para a fluência daquilo, para as pessoas que começaram a ser assíduas até, que vinham de muitos sítios, até Lisboa vinham para ali. Era isso que eu lhe ia perguntar, de onde é que eram os clientes? Muitos sítios, muitos sítios. Eu nunca me esqueço, e não me canso de falar nisto, que um senhor que era da Figueira da Foz, todos os dias, e era o diretor do casinho da Figueira da Foz, todas as quartas-feiras, aquele homem listava. E fazia o favor sempre de trazer coisas diferentes. Nunca tinha comitido material. E então, mas todas as quartas-feiras, aquela homenagem, portanto, vinha gente de muitos sítios. Aqui da Redondesa era fácil, mas mesmo hoje vinha muita gente. Tirando Lisboa e outras grandes superfícies, digamos assim, não havia muitas discotecas nessa altura. Nessa altura, não. Estamos a falar em cinco anos após o 25 de Abril. Sim, sim, não havia nada. Aqui na Redondesa estava a ultimar o Moinho, que é ali perto da Nazaré. Em Abrantes foi posterior a isso, em Tomar foi posterior. Tudo isso veio depois. Porque todos eles, quando andavam a fazer as obras e não sei o quê, vinham ali, muitos vinham e falavam, a tirar ideias para fazer, como é que a gente fazia-os deles e isto e aquilo. Portanto, eu pouco sabia. Nunca fui orgulhoso e sempre expliquei o que eu podia e sabia pouco. A ponto estava aberta todos os dias? Não. Não. Houve um período grande que esteve aberta todos os dias, só fechava à segunda-feira. Mas depois não. Depois comecei a ter alguns dias durante a semana que não funcionava. E penso que era segunda-feira, não funcionava. À quarta-feira funcionava à matiné, com os miúdos da escola, lá de cima. Que os pais, já tarde, eles é que os iam buscar lá. E quase todas. Mas houve um período que realmente funcionou muito tempo, todos os dias. E quanto é que custava entrar na ponte? Não custava nada. Era, era... Mas havia controle nas entradas. Havia controle. Havia um cartão, tinha que fazer consumo mínimo. Sabe quanto é que eu vendia uma cerveja naquela altura? Não faço a mínima ideia, não me lembro. 25 escudos. O que era caro. O que era caro, porque a cerveja a mim custava-me 5. E cá fora era vendida como, lembra-se? Menos 10. Menos 10. E qual era a bebida preferencial? Era o whisky e já não? Muito. Muito whisky. Mas provavelmente em termos de quantidade. Era a cerveja, que vinda hoje é em todo lado. Mas o whisky crescia muito. Eu tinha uns amigos da Golgã, que ainda hoje fazem falar-se, meus amigos, que não há vez nenhuma que a gente se encontre. E aqueles, são eles é que falam. Na ponte e não sei o quê. Não se fala em mais os tecans nenhum. Mas quando encontro estas pessoas, sinto mais... Pronto, aquelas que primeiro começaram a frequentar aquilo. Podem não falar da swing, podem não falar da holiday, podem não falar nada. Mas de ponte falam, de certeza. Tem saudades desses tempos? Tem. Tem. Para a casa que foi, felizmente, embora o orro... Pelo pioneirismo. Aquilo tinha... Teve sucesso. Foi ali que eu comecei a ganhar. Aquela casa começou a dar-me fogo para outros voos, para outras coisas. Portanto... E era uma casa que, para as pessoas que leiam, praticamente, era como se fosse uma família. Era difícil gerir as entradas? Não. Nunca foi difícil da época. Nessa altura não havia... Não, havia as exigências que há hoje. Mas eu nunca tinha problema. Lógico, nestas casas, se fosse ali, também houve, ou nas outras, onde há tendência de se juntar, muita gente, há probabilidade de haver, de assim quanto, algumas confusõezitas. Não quer dizer que seja com as pessoas que trabalham nessas casas, mas com os clientes. E, havendo com os clientes, por tabela, é connosco. Nós temos que lá ir e temos que tentar resolver o problema para aquilo terminar. Quanto mais dessa, melhor, para não haver para as pessoas, e, se possível, para as pessoas se aperceberem muito pouco. Portanto, sempre, essas situações nunca eram por nós, ou por nós as provocarmos na nada disso. Nós estávamos ali para trabalhar, tomáramos nós nunca ter complicações com ninguém. Foi o pioneiro da noite no entroncamento com a ponte, que abriu em 79, mas a partir daí nunca mais parou, depois veio a Holiday, depois veio a Seminho. Exatamente, nunca mais parei. Quando é que abriu a Holiday, lembra-se? Olha, eu não sei bem, mas penso que, sete anos depois, ou não sei o quê, porque foi quando aquilo já estava, que eu comecei a notar. Os tempos eram outros, já havia concorrência, já havia que partir para outro. Então, eu ainda demorei há algum tempo, mas também não foi muito, foi uma questão de meses, não anos, a fazer a Holiday, que é fiz de raiz. E ainda por cima, há negócios um bocado de risco, porque fui fazê-la no meio de vivendas. Mais uma vez, aquilo tinha que estar bem preparado, bem isolado, para não... E mais uma vez foi bem isolado? E mais uma vez. Aquilo funcionou muito bem, até porque foi, funcionou bem, porque até que... Eu comecei a chegar uma altura, porque eu comecei a ver que não há dúvida nenhuma, aquilo era pequeno, era muito, não era pequeno, era muito pequeno. E então, tive que começar na cabeça a arranjar uma ideia, de arranjar um espaço que realmente pudesse pôr pouco e pôr muito, mas que fosse uma coisa que se pudesse ver. Portanto, então a Holiday durou pouco tempo, eu já não me lembro muito bem. Não, a Holiday ainda durou, pelo menos, pelo menos uns 5 anos, talvez, pelo menos 5 ou 6 anos. Mas aí, aí nessa altura, apercebeu-se logo que as pessoas já não, que já não suportava todo o tipo de clientela, mas aí já havia muita concorrência, ou não? Já. Mas mesmo assim... Aí já havia, já havia... Pronto, aliás, a primeira descega que fizeram aqui no Endrangamento, foi a Galáxia, ainda eu tinha a ponta aberta. Pois. E durou ainda, durou ainda uns anos, a Galáxia ainda durou uns anos, e só fechou, essa descega que só fechou, depois de eu ter, passá-la algum tempo, de eu ter aberto a Swint, que era lá para a timidão, como você sabe. Portanto, a Holiday continuou a ser, a ter o sucesso da ponte, maior, mais clientes, mas sentiu nessa altura que, aliás, as discotecas nessa altura estariam na moda, não é? Sim, mas está na moda. Toda a gente ia à discoteca. Toda a gente ia, e toda a gente tinha descomunidade para ir, toda a gente se comportava de uma forma diferente do que se comporta hoje. E então parte para uma coisa megalómana, que foi a Swing. Depois foi, depois, então, decidi que queria fazer um espaço maior, e então avancei. De pioneiro, na noite do Endrangamento com a ponte, passa para pioneiro com as mega discotecas no Endrangamento também, porque uma discoteca daquela dimensão não havia aqui perto. Não havia. Só em Lisboa. Só lá para Lisboa, ou até nos Algarves. Ou no Porto, eu cheguei a visitar algumas no Porto, que eram grandes, mas do tamanho daquela, não. Quantas pessoas é que levava a Swing? Lá dentro, lá dentro. Correceu lá, quando lá, na gente lá... Para quem, só aqui um parênteses, para quem nos vai ver e ler e não conheceu a Swing, a Swing era uma mega discoteca com dois andares, retifique-me se eu estiver errado. na parte de cima funcionava com um bar... Era tipo bar dançã. Que era um bar dançã, tinha um conjunto privativo, tinha um bar... E era uma música completamente diferente. Com um conjunto privativo. Com um conjunto privativo. Com um conjunto privativo. Que você não entrava lá se fosse sapatilhas ou calças cancro. Exatamente. Portanto, aí já havia mais restrições para manter realmente aquilo com o nível que a gente queria. E aí também já tinha um musculpuloso, digamos que apoio de porteiros, não é? Sim, mas eu sempre tive, e bons, mas... Mas com menos exigência, ali era mais, era mais exigível. Era o maior, porque era o maior, vocês estavam-me a perguntar quantas pessoas... Pois, exatamente. ...quanto podia, qual é que enchiam aquilo, eu posso dizer com 500 pessoas aquilo... Estava vazio. Estava vazio, aquilo a partir das 1500 é que começava a ter alguma alma, a ter algum interesse de ver, porque a partir das 1500, eu posso dizer que houve, não lá na ponte, houve um ano no Carnaval que passaram por lá 4.050 pessoas. Não todas ao mesmo tempo, claro. Claro, mas acho que a gente vai sair, passaram lá 4.000, a contar, 4.000? 5.050, a contar com a véspera que eu abri também, de ver, como era feriado, eu abri de véspera. Lembra-se qual era o staff, o número do staff dessa altura? Quantas pessoas tinha a trabalhar? Quantas? 32. Só a Seguranças tinha 14. Era difícil gerir esse monte todo, não? Não. Não? Nada de difícil. Cada um sabia o que tinha que fazer. Volto-te a perguntar, tem saudades desse tempo? Nota-se nas suas palavras. Nota-se, tenho. Tenho saudades das casas que foram, tenho saudades, felizmente, por terem corrido bem, porque você sabe que estas casas, quem faz estas casas e quem manda estas casas, são negócios um bocado de risco e, infelizmente, todas elas me correram bem, mas tenho, tenho porque, é pá, são casas que me deram alma, que eu gostava, eu sempre gostei de ganhar dinheiro e, quando chegava a hora de contar aquilo para mim, eu não tinha sonho nenhum, podia-me deitar às sete ou oito da manhã, não fazia mal nenhum. Meus vizinhos, às vezes, diziam que eu estava a me levantar muito cedo e eu estava a chegar a casa, sacrificando a família, como é a hora. Mas, pronto, é lógico, sim, é os amigos que ficam, é as amizades que se criam, fica muita coisa boa, não quer dizer que não tenha uma coisa ou outra que, por vezes, não possa ser, não ter tanto real, porque, pronto, há sempre, nestas casas, como eu disse há sempre chatices, de vez em quando, mas, tirando isso, o resto de tudo é positivo. Para quem foi pioneiro da noite no entroncamento e que a animou durante tantos anos, quase 20 anos, como é que vê neste momento a noite no entroncamento? Ou a indesistência dela? Não, não a vejo de maneira nenhuma, porque, depois de eu ter saído, pouco tempo demorou a acabar, passado um ano ou dois, já não havia despecto, quando teve aquele incidente lá com o porteiro, mas já não foi comigo, e, a partir daí, aquilo foi um descalabro de descer a descer a descer, e, pronto, nunca mais deu nada, nem nunca mais vai dar nada naquele sítio, nas proporções que aquilo teve, e, pronto, perguntam-me o que é que eu vejo, hoje, numa casa dessas, hoje é muito difícil, olha, hoje, qualquer pessoa que tente fazer uma coisa destas, para manter as exigências que há, com os impostos que há, com todas as coisas que há, que na altura eram muito mais fáceis, hoje é muito complicado, mas ter casas destas e conseguir mantê-las, porque, por vezes, o ter uma casa destas, desde que saibam as GB de gestões, fazem-se, mas não é só fazer, é fazer, mas o difícil, depois, é mantê-las. Já não se via com essa iniciativa? Não tinha, não vejo com essas iniciativas, nem nunca mais vou fazer nada cá, nesse género, nem de outra, não estou malindrado com as casas que tive, mas estou malindrado com algumas coisas, coisas menos boas, que também aconteceram, a nível dos eminários públicos e finanças, que é uma coisa doida, que queriam ver o que não havia de maneira nenhuma. mas de maneira que, do resto sim, do resto eu tenho saudades, tenho saudades mais porque, eram boas casas, e hoje, que encontro pessoas na rua, quase todos os dias, que criei uma amizade muito grande, aliás, eu não tenho inimigos, até com as pessoas que, às vezes, foi necessário haver alguma intervenção, não é, mas a seguir ficámos amigos, percebe? Portanto, eu, hoje, eu, praticamente, eu, não tenho inimigos aqui, nem lado nenhum, à custa de eu ter tido aquelas casas.